Respeitável público, orgulhosamente o salgueiro apresenta o rei negro do picadeiro. E está presente a trupe salgueirense, entra em cena salgueiro. O circo chegou, salgueiro, aplausos pro meu caminhão, se eu chorar é emoção, amado é o meu torrão. O circo chegou, salgueiro, aplausos pro meu caminhão, se eu chorar é emoção, amado é o meu torrão. Liberdade, fantasia, era tudo o que eu queria, o destino quis assim, foi assim. Fiz no sonho um desejo, pode me chamar de beijo, mas meu nome é Benjamin. A vida me levou na porta-bamba, caí e levou bem pra aprender. Rei negro, filho da felicidade, é preciso ter coragem pra sobreviver. Vamos sonhar, sonhar, lutar, pra acreditar, sorrir também é resistir. Vamos festejar, essa vida de palhaço, caralha. Vamos sonhar, sonhar, lutar, pra acreditar, sorrir também é resistir. Vamos festejar, essa vida de palhaço, caralha. Todo artista, todo artista, tem que ir aonde o povo está. Lua ilumina o pica dele, a trupe do salgueiro de vermelho vai passar. Quem cantar, arrebatar seu coração, hoje a luta é na rua, nosso carnaval revolução. Quando o barco tira se fechar, a luz se apagar, o chão já não puder continuar. Tente me lembrar do que me vi, na hora de partir eu também vou sorrir. O circo chegou, salgueiro, aplausos pro meu pavilhão, se eu chorar é emoção, amado é o meu torrão. O circo chegou, salgueiro, salgueiro, aplausos pro meu pavilhão, se eu chorar é emoção, amado é o meu torrão. Viver atrás de fantasia, era tudo o que eu queria, desde que eu fiz assim. O presidente é meu, pode me chamar de beijo, mas meu nome é Benjamin. A vida me levou na porta-pamba, cair e levantei pra aprender. René, o filho da felicidade, é preciso ter coragem pra sobreviver. Vamos sonhar, sonhar, lutar, acreditar, sorrir também é resistir. Vamos festejar, essa vida de palhaço, gargalhar. Sonhar, sonhar, lutar, acreditar, sorrir também é resistir. Vamos festejar, essa vida de palhaço, gargalhar. Todo artista, tem que ir aonde o povo está. Lua ilumina o picadinho, a trupe do salgueiro, que bebeiro vai passar. Encantar, arrebatar seu coração. Hoje a luta é na rua, nosso carnaval revolução. Quando, quando, quando a cultura se fechar, a luz se apagar, o show já não puder continuar. Ei, de me lembrar do que me vi, na hora de partir eu também vou sofrer. O ciclo chegou, salgueiro, aplausos pro meu caminhão. Se eu chorar, é emoção, amado é o meu torrão. O ciclo chegou, salgueiro, aplausos pro meu caminhão. Se eu chorar, é emoção, amado é o meu torrão. Amado é o meu torrão. Amado é o meu torrão. Liberdade e fantasia. Liberdade e fantasia. Liberdade e fantasia. Tá, querido, aprende que cê é salgueiro.